Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Olha aí Platinovski, o Platino tá querendo fazer base do lado da minha né galera Tá querendo virar vizinho né Mas não vai virar vizinho Platinovski Olha ele tá ali no muro, ele tá fazendo agora a base Aí já me viu, ele quer fazer amizade, não vai fazer amizade Platinovski Aqui é servidor solo, tentando liberar a liberação, show de 42, Platino e respeito ao alfa Bom galera, fazer uma visitinha pra ele aqui, como ele tá fazendo a base agora Provavelmente a base ele nem cadeado tem né Ele tá upando agora isso daqui ó, tá fazendo a base ainda né O muro ele fez o muro baixo, ficou legal a base, ficou bonita Aqui tem cadeado já, não vai dar Ele não tá querendo fazer amizade Não vai fazer amizade Platinovski, não pode porque é servidor solo É solo x solo Então não pode fazer duo, se fizer duo é trapaça E não pode usar trapaça Tem que ser o jogo certo pra todo mundo, tá bom? Platino, sua base é minha Pronto, acabou, sua base é minha Platinovski Tá deitado aqui, não acredito que ele tomou o famoso Bom, mas enfim né galera, fazer agora, vamos ripar a base dele Fazer virar farelo, por que bem? Porque com farelo ele faz farofa E aí a farofa ele pode comer amanhã, quando ele estiver assistindo esse vídeo né bem Platinovski Respeito ó, Platinovski Nossa, eu tenho que guardar esse peitoral e essa bota aqui ainda galera Nem guardei ainda, eu quero aprender ela Apesar que eu nem sei se eu vou aprender galera Porque são 2k de peça pra você aprender 2 mil peças né Pra você aprender cada parte dessa roupa Sem falar que depois Você vai precisar de um mundaréu de coisa Pra você fabricar ela né É muito cara galera, muito cara mesmo Não sei se compensa Porque eu nunca usei ela completamente Com a roupa completa Não sei quanto de vida que fica Não sei se ela realmente é boa Que segura dano, esse tipo de coisa Mas enfim né galera Sabadão aí Espero que vocês tenham um ótimo final de semana Tá bom? Pra você e pra toda a sua família né bem Beleza E virou a farofa da base Platina Acabou-se Sobrou mais nada Vou levar esse loot pra base agora E aí eu vou lá na Bill galera Na Bill parece que caiu um drop lá né Beleza Chegando aqui na Bill já Vou tentar pegar o drop Tô aqui com a Uza Tô com a roupa Acho que eu não guardei aquela roupa Meu Deus do céu Acho que eu decidi galera Que eu não vou aprender a roupa não Tá bom? Então eu vou usar ela aqui Mesmo se eu perder ou não perder Acho que ninguém vai ter coragem De aprender essa roupa aí Porque é muito cara Mesmo que seja Aqui galera Tomou 22 Na verdade Acho que foi meu carro que tomou 22 né 21 na verdade Ah As condições dele ali ó Espera aí Platinosa O carro galera Só eu posso entrar Tá bom? Ih só a Platina aqui Ih vai morrer Platina Olha Ih morreu Onde você vai Platinosa? Tô comprando o carro Você não vai me dar dança Você vai acabar com a munição E meu carro não vai explodir Nossa saúde é muito ruim de longe Nossa senhora De perto ela é top Mas de longe Meu amigo do céu Essas são as horas Que você precisava de uma fama né Apesar que eu não gosto da fama Se eu tivesse uma fama daqui Não ia mudar nada Porque eu não ia acertar nenhum tiro E agora você vai morrer Platinosa Cheguei Querida Cheguei Liberar dano 29 Tomou mais 19 Chupa 19 Tomou 29 agora Atire no respeito alfa Agora eu entro dentro do carro Encho a vida de novo Achei nem tomei dano Ah não Platinosa Vem não Ah ele dropando a arma O que é isso Platinosa? Querendo dropar a arma Achando que eu não vou achar? Usar nosso carrinho como escada Lembrando também tropa Se você não for inscrito no canal Se inscreve tá bom Deixa o seu like Compartilha o vídeo Seus amigos E comenta no vídeo O que você tá achando tá bem Eu vou fazer outro vídeo galera Respondendo nos comentários Tá bom Então as dúvidas que você tiver Pode comentar aí Que eu vou ter o prazer De responder todo mundo Tá bom galera Uh Platinosa Você vai acabar com sua munição Platinosa Eita acabou no combustível Ah meu Deus Mais essa agora Ah galera Falando nisso Os caras conseguem tirar o combustível né Oi Platinosa Tem que ter liberado 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 Dezionove Dezionove Vai morre logo Platinosa Pelo amor de Deus Tá com roupa de skill É Morreu a bosta Toma Dosada na testa Olha Tom Arrancou trinta Passa do outro galera Se fosse eu Teria arrancar trezentos de dano Se fosse alguém Atirando em mim né O cara me dá um tiro Com essa doze nova aí Com essa doze dois canos O cara me arranca trezentos de vidas Se eu tiver Olha agora mesmo O cara acabou de me dar um tiro E não arrancou dano nenhum Será que é por causa da roupa? Tomou quarenta e dois Nossa Chuva de quarenta e dois Opa Já quebraram o drop Ninguém pegou ainda Só quebraram Agora eu coloco o carro na frente Vou pegando É só quebrar mesmo Cheguei pegado Mas ninguém pegou não Agora usar a cabeça né tropa Eu guardo o carrinho aqui Vai pegando devagar Só porcaria Ah veio o rocket de baixa né Vim pro lado errado Liberar dano Liberar dano Dezenove Poxa meu dor Eu tô lagado cara Não é possível Por que eu não atirei Esse outro patinado Atirei nele daqui patina Ai morreu todo mundo Agora também Esse outro aqui Ah vou reviver Meu Deus Agora tem que recarregar ainda Beleza Toma liberar dano Vai ninguém vai pegar esse drop Esse drop é meu patinado Esse carro aqui galera É o melhor carro que tem Pra você usar Principalmente pra quem joga sol Porque eu sempre falei pra vocês O certo mesmo galera É pra você colocar um rastrador Em cima dele ali O rastrador de carro Eu acho que não compensa galera Porque ele é muito caro Pra você fabricar o carro depois E pra você achar a munição Também daquele rastrador É muito difícil galera Muito difícil mesmo Então não compensa Tá bom Bom galera Aproveitando Fazer o cartão aqui na bio Já Eu espero que consiga Alguma coisa boa Ó tem as caixas ali Tem Vamos fazer Tem macumba agora Pra vir alguma coisa boa Nessa caixa estrela galera Macumba lelê Macumba lelê Vem caixa estrela Vem uma C4 Porque eu tô cansado De pegar 12 E chapa de ferro Em você Vai uma coisa boa Pelo menos Pelo amor de Deus Que porcaria Opa Pera aí tropa Porcaria é coisa nenhuma Minha primeira arma Minha primeira arma top galera Olha isso aqui Uma M762 Agora quero ver Segurar o alfa Full ferro Roupa de Essa nova roupa Que sei lá Pra que serve essa bosta aí Tem esse outro negócio Que também não sei o que é isso Eu acho que é um refinador galera Que é um Tipo uma forja né Pra você refinar Aquele novo minério Deixa eu apertar ele aqui Pra ver É ó Dispositivo de refinar Eu acho que é isso mesmo galera É pra você refinar Aquele novo minério Tá como se fosse uma forja Bom galera Aqui já vim matar o Plastinovsk Matar não né tropa Na verdade eu vou tentar Raidar ele aqui Bom galera Eu fiz uma torre gigantesca Aqui na base dele Eu fiz bem pertinho O mais perto possível Tá bom Tentei Vou quebrar aqui galera Só pra ver se ele vai conseguir Reconstruir tá bom Porque eu não consegui mais colocar ali Tentei colocar o meu gabinete Mais perto possível da base dele Pra ver se ele não consegue Construir mais tá bom Eu fiz uma torre gigantesca galera Porque eu vou usar essa torre Do começo ao fim do servidor Tá bom Então eu não vou destruir essa torre Ela vai ficar aí Eu vou fazer na verdade Quatro torres no servidor Tá tropa No caso essa daqui É pra mim ir pra militar Caso o drop Caia em militar Eu já tenho a minha torre Pra mim ir pra militar E guardar a medalha Até que eu consiga chegar na base Tá bom Tentar correr aqui Oi Plastino Tá me vendo aí bem Ih Trancou Olé Ixi ainda me matou Aí beleza Eu acho que eu tenho uma Snarp aqui na base Uma M24 Aqui na base É no Jarvan né tropa Na torre na verdade né Ah tem mesmo Só que tá com a mira Reddots né galera Essa mira aqui é uma bosta Ó outro drop A drop não boa não O drop só vem pra cá ali Na testa Toma 153 Oi Plastino Volta aqui Corre não bem Corre por que Plastinovski Bom galera Eu acho que ele tem os gabinetes Nos quatro cantos da base Tá bom Então eu vou aproveitar aqui E tentar quebrar um Deixa que pô Não não Plastino Plastino respeitou Alfa bem Nossa Plastinovski Ah agora ele foi Usou a cabeça também né galera Deixou o carro dele ali perto E ficou dentro do carro né tropa No caso ficou no lugar do carona né Mas enfim tropa Voltei na base aqui agora Já vamos fabricar a bomba E agora vamos tentar Raidar ele online mesmo né tropa Não tenho muito material de raid Mas dá pra raidar a base dele Com certeza tá galera Tem bastante Pegar o máximo de madeira Que puder aqui Pra poder travar tudo né Ó tem mais minério aqui ó Já começar a quebrar tudo A base dele aqui né tropa Plastinovski A base é minha bem Vai Desbuga Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bug desgramado tropa Nossa não dá pra colocar C4 meu Deus do céu Ah por causa das forjas aqui ó Agora acho que foi Ó coloquei outro gabinete aqui também Galera ele não consegue mais construir Tá bom Ó o Plastinovski não pode ouvir um tiro no mapa Ele já sai falando pra todo mundo Alfa tá me raidando Alfa tá me raidando Corre aqui me ajude E não pode ajudar né bem Porque se ajudar Já sabe Toma um famoso Plastinovski Esse Plastinovski aqui Ele tava falando que eu tava usando Como é que é Lute infinito né Que o ADM tava me dando lute Alguma coisa assim que ele tava falando É porque Porque ele fica perdendo tempo Em discutindo no chat E fica perdendo tempo Em fazer muro na base dos outros E não vai farmar né bem Eu tô 3 dias 3, 4 dias já praticamente Sem dormir Só farmando Não é ficar fazendo muro em volta Da base dos outros não Plastinovski É daí Aparei dupla ainda Essa base Meu Deus do céu Ixi tá vazio Opa Sulfur Boa Nossa O Plastinovski ainda tá com Com forja pequena Meu Deus do céu O servidor tá com 133 horas Plastinovski Tá com forja pequena Ai merda Ah agora ferrou Puta merda Eu vou usar muito mais bomba Do que eu ia usar Tá vendo Alfa fica preocupado com lute Plastinovski Quebra Tá preocupado com lute Pra chinovski Agora fica aí ó Enfia na guela Essas bombas aí agora Farmou a toba Era só 4 C4 Eu acho que eu ia usar Agora eu tenho que usar 12 Pelo menos agora Quebra tudo já logo também né Troca Tem que ter liberado Liberado no chute Nossa 87 Plastinovski Topa O que que ele tá Ah ele tá querendo construir Eu acho Ó o gabinete Beleza Já vamos trancar tudo isso aqui galera Colocar nosso gabinete E Foi-se Plastinovski A base é minha bem Tomou famoso Agora vai lá pro chat Ficar falando merda Já falei Olha Bancada ainda intermediária Meu Deus do céu Tropa 133 horas de servidor E o cara ainda tá Com bancada intermediária Meu Deus do céu Não é possível Uma fórmula Agora que ele vem aprender A fórmula do explosivo Não tem lógica Um trem desse Eu não sei o que que ficam fazendo No servidor galera É isso que eu não entendo Eu literalmente não entendo isso Eu quero saber das minhas bombas Que ele pegou bomba minha Cadê minhas bombas Plastino Olha Nem loot tem na base dele na verdade Não tomei prejuízo pra caramba Aqui galera Eu vou trancar tudo isso daqui Tropa O que que tem aqui Ah a minha roupa aqui Beleza Falta só Falta a bota ainda galera Que a bota também Não to conseguindo achar em lugar nenhum A bota de steel Só acha a roupa de fel Essa nova roupa aí galera To achando ela muito fácil A roupa de steel galera A única parte que eu achei Foi do capacete Que eu achei na bill Mas todos os outros galera Que eu achei Foi tudo em harbo Pra mim em harbo Agora tá sendo Pelo menos nesse servidor Harbo tá sendo O melhor lugar de farm Galera Pra poder fazer cartão né Fazendo os melhores itens Lá em harbo Na bill Pra mim era o melhor loot Só que nesse servidor aqui Tropa Em harbo é o melhor lugar Que tem pra fazer cartão Pra mim Pelo menos pra mim Os melhores itens Então é isso tropa O vídeo vai ficando por aqui Valeu Tchau obrigado Fui